É que lindo. Você é muito bonita. Obrigada. É uma boneca que fala. Uma graça, né? E pensa. E pensa, é ótimo. Atenção, notícia boa pra você que tá chegando agora, pra você que já tá aqui, pra Bianca, pra todos aqui, e vocês de casa, tem doação! Ah, é? Que coisa boa! E a doação deste momento, desta hora, é da Tóquio Marino. Olha só, a Tóquio Marino vem. É uma seguradora muito famosa, muito competente, que tá no mercado há muitos anos. E a Luciana e a Márcia estão aqui. Uma salva de palmas pra elas. Luciana, Márcia, olha lá! Tóquio Marino. Boa tarde! Boa tarde! Bem-vinda! Obrigada! Nossa, tanta gente! Muito obrigada pela doação desde já. Oi. Obrigada, gente. Bom. Obrigada, gente. Vocês estão lindas, estão maravilhosas. Agora, eu quero saber o que é que levou vocês da Tóquio Marino. Não é o primeiro ano, eu sei. Não. Mas todo ano, eu pergunto isso. Pergunta? O que levou vocês a dar um up na nossa contribuição? Qual foi o pensamento da Tóquio Marino? Olha, a Tóquio Marino participa do Teleton há 12 anos. 12, claro. Esse ano é o 12º ano que a gente está aqui. E a nossa companhia, ela sempre luta pelas causas de sustentabilidade, causas sociais. Temos programas sociais lá dentro da nossa companhia mesmo. Então, nossos colaboradores também são muito engajados nisso. Então, quando tem doação, vamos para o Teleton, vamos ajudar a ceder, vem muita doação, tanto da própria empresa, quanto dos colaboradores da empresa. E a gente costuma falar sempre que a gente tem quatro C's lá dentro, que é os corretores, os colaboradores, os clientes e a comunidade. Porque a comunidade é muito importante. Então, a gente sim tem... Por isso que a gente se mantém sempre parceiro da ACD no Teleton. Muito bem. Por favor. Agora ela. É muito importante. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Essa é a minha primeira vez e essa energia aqui, aliás, que energia linda, né? Que é justamente essa energia da doação, né? Ninguém faz nada sozinho e juntos a gente sempre é muito mais forte. E a Tóquio Marini, como a Luciana comentou, é o 12º ano consecutivo que estamos aqui com no Teleton em prol da ACD. E, para a gente, é uma união dos colaboradores da Tóquio Marini, dos mais de 2.400 colaboradores, dos nossos mais de 40 mil corretores de seguros e assessorias e parceiros de negócios imbuídos nessa causa. É muita gente linda trabalhando em prol dessa causa. É lindo, maravilhoso, amei vocês, mas eu venho direto ao que interessa. Vamos, vamos lá. Vamos usar os números. Vamos ver. Vamos ver. Aonde aparece? Eu estou em um cenário novo, para mim é novidade. Ah, é lá, é zero. Espera aí, calma, vou ficar de costas, vai. É zero, mais um zero. Pode abrir, outro zero. Agora. Mais um zero. Está indo bem, está indo bem. Mais um zero. Agora que eu quero ver. Vai. 300 mil reais. 300 mil. 300 mil da Tóquio Marini. Vamos para 7 milhões. 162 mil 830 reais. Mas a importância dessa união, é a importância e a conscientização da solidão. Tua telecom, tua telecom. Esse é o resultado. Que lindo, né? Que lindo. Obrigado. Continuem doando, né? Eu acho que é isso que é importante. Espero vocês o ano que vem recheado de doações. Pois é. Uma salva de palmas para Tóquio Marini!